Você sabe qual é a causa central da mentalidade de vitimização? O que gera isso? Estudo esse tema há mais de 20 anos e quero revelar uma informação importante. Vem comigo na reflexão de hoje. A causa central que desenvolve uma mentalidade de vitimização é a dor. É o medo de sentir dor. Quando criança, é natural que uma criança sofra dor. Só que ela não compreende o que está acontecendo com ela. Ela não sabe dar o significado adequado para aquilo que ela está vivendo. Então, ela começa a sentir medo de sentir dor. Por exemplo, uma criança que está brincando e quebra o seu brinquedo. E ela diz, papai ou mamãe, o brinquedo quebrou. Por que ela não diz, eu quebrei o meu brinquedo? Porque dentro dela já existe a semente da vitimização. Ela já aprendeu em algum momento que assumir a responsabilidade pode gerar para ela algum tipo de sofrimento. Como um castigo, perder algum privilégio, papai e mamãe ficarem bravos com ela e, às vezes, até mesmo apanhar. Então, a criança, com medo de assumir a responsabilidade, começa a não participar do ato, por exemplo, de quebrar o brinquedo. O brinquedo quebrou, o copo caiu. E isso, depois, vai crescendo até a fase adulta. Então, uma pessoa pode crescer com medo de sentir dor. E, pelo medo de sentir dor, ela tem dificuldade de assumir a responsabilidade sobre as coisas da sua vida. Por que é importante repetir sobre isso, Gilberto? Uma das coisas mais importantes do processo protagonista, de você desenvolver uma mentalidade protagonista, é você fazer as pazes com a dor. A dor é inerente à vida. Viver está embutido na experiência a dor. Nós viveremos situações que serão dolorosas. Por exemplo, alguém que a gente ama morre e dói dentro da gente. O fato de não ter mais a oportunidade de estar com essa pessoa, de viver o que já vivemos com ela. Só que a dor é uma experiência física sobre o que está acontecendo. Mas, quando a gente não compreende a dor, nós geramos sofrimento para nós. O sofrimento é resistência ao fato que está gerando dor. Morreu alguém que eu amo. Dói. Fato. O sofrimento é, eu não queria que isso tivesse acontecido, isso não podia ter acontecido, isso não podia ter acontecido agora. Então, na hora que eu resisto ao fato, na hora que eu resisto à dor, eu gero sofrimento para mim. Quando você compreende que a dor faz parte da vida, e ela estará na nossa jornada em vários momentos, mesmo na realização de um sonho, mesmo numa paixão, veja, viver apaixonadamente dói, a paixão dói. Você realizar um sonho vai exigir de você determinadas coisas. Por exemplo, se você quiser ter uma saúde incrível, provavelmente você vai abrir mão de coisas gostosas, você vai ter que levantar mais cedo ou dormir mais rápido, você vai ter que ter um tempo para fazer atividade física. Ao fazer atividade física, se você quiser ter resultados de fato, você vai ter que levar seus músculos a uma certa exaustão e vai doer. A dor faz parte, mas uma dor compreendida, que você sabe que ela faz parte do processo de crescimento e fortalecimento, essa dor não gera sofrimento. Então, uma dor compreendida liberta a gente do sofrimento. Então, quando você faz as pazes com a dor, quando você compreende o papel dela no processo de crescimento, porque se você cresce fisicamente, dói. Se você vai crescer psicologicamente, dói. Você vai ter que enfrentar os seus demônios internos, as memórias de coisas que aconteceram no passado. Você pode olhar para isso da seguinte perspectiva. Vai doer e, mesmo assim, eu vou viver. E isso significa que eu vou abraçar também os momentos de dor. Claro que existirão os momentos de prazer, os momentos de alegria, os momentos de amor. Mas a gente precisa também estar em paz quando chegar os momentos de dor, porque eles fazem parte. Eles geram aprendizado. Eles fortalecem. Não querer viver dor faz com que a gente possa viver uma vida morna. Uma vida meio sem graça, sem sal, sem açúcar. Uma vida economizada. Que, no final dela, o que a pessoa mais vai desejar seria poder voltar e viver tudo de novo. Então, viver intensamente, viver apaixonadamente vai doer. E se eu faço as pazes com isso, então eu vou diminuindo as chances de ter uma mentalidade de vitimização. Por que eu não assumo a responsabilidade? Por que eu justifico colocando a culpa em outras pessoas? Nos meus pais, no que aconteceu no passado, no que está acontecendo na minha vida, na empresa em que eu trabalho, no meu chefe, na política, na ganância da humanidade, até mesmo em Deus. Algumas pessoas dizem, se Deus quer assim, o que eu posso fazer? Como se Deus fosse o culpado da vida que elas vivem. Então, veja que quando uma pessoa não assume a responsabilidade, ela não assume a responsabilidade porque ela não quer viver a dor que a responsabilidade às vezes traz. Mas é exatamente aí que ela se libertará. É exatamente aí onde ela irá aprender. É exatamente aí onde ela se desenvolverá. Existe uma música do One Republic chamada I Live It e a letra dessa música é sensacional. Eu te indico fortemente que depois você dá um Google aí e busca I Live It com tradução. Veja a letra. A música é maravilhosa. Eu particularmente gosto muito dela. Mas a letra é de Arripiel. Me emociono cada vez que eu a escuto. E é aquilo. É mergulhar na vida. Mergulhar com tudo. É uma vez só que você vai ser você neste momento histórico da humanidade. Então, viva. Viva intensamente. Viva responsavelmente. Assumindo a responsabilidade pela vida que você está construindo. E sim, vai doer. Porque faz parte do viver. Quarta-feira que vem. Te espero aqui com uma nova reflexão. Um grande abraço. E até lá. Tchau, tchau.